Eu vou falar uma coisa aqui que eu fiz compromisso com essas pessoas e eu vou fazer. Se eu não virar prefeito, por algum motivo, que eu duvido que isso vá acontecer, eu vou ajudar alguns lugares que eu fiz compromisso. Eu vou mudar a realidade dessas pessoas, que eu tenho grana pra isso. Agora, se eu for prefeito, eu vou desfavelizar São Paulo. Eu vou começar um processo institucional que vai perdurar, independente do processo eleitoreiro futuro. Como? Liberação fundiária, que é liberar escritura. Se você pira com os caras na favela, não tem como receber correspondência na casa deles. Eu sei, exatamente. Empresa não chega. Eu quero resolver isso, levar investimento teleférico. É só pra favela. Teleférico não é proposta de mobilidade pra cidade, é pra honrar lá, porque eu quero fazer pontos gastronômicos, hoteleiro, turístico, de empreendedorismo e centro olímpico. Então eu vou promover o turismo. O que acontece, Igor? Os caras que moram na favela, a família que tem renda superou a 3.500, eles não querem mais calvino. Batidão, não sei o que, o cara quer dormir. Aí ele fala, mano, eu vou ter que sair daqui. Aí já não tem o dinheiro do Estado, já não tem empresa, já não tem emprego. O cara começa a ter uma rendinha maior pra ajudar no mercado, porque o cara não quer ir no atacadão, ele quer comprar e ir perto da casa dele, com conforto. O cara vai embora com esse capital. Ou seja, é por isso que tá essa desordem. O plano nosso tem lá, a comunidade forte, a comunidade vai ser fortalecida. A favela, cara, precisa ser redesenhada, senão não tem investimento. Então por isso que eu coloquei esse negócio teleférico. Pensa as pessoas lá se movimentando e não precisando pagar, porque vai ser parceria público-privada. Agora pensa a segunda coisa, o turismo. Hoje já é seguro você entrar numa favela, porque lá tem uma lei própria, amigo. Lá tem uma situação que é diferente do Estado. Lá todo mundo tem que respeitar, senão morre. Agora você imagina isso aí com o investimento, o turismo. Poxa, todo mundo vê que tem segurança, que tem um rolê acontecendo. Cada comunidade tem o seu estilo ali de fazer a comida. Não, é ali, você quer comer uma parada diferente, é estar naquela comunidade. Eu sinto isso no meu coração, eu fiz isso na África. Eu ia falar pra vocês entrarem aí depois da live, mas depois vai voltar no YouTube pra você ver. Pabllo Camizungo. É porque derrubou o meu... É um canal? É o meu, o Pabllo Marcal. Só que o Camizungo é uma cidade em Angola, que é onde eu fui picado. Eu já fui picado pelo Rica Vírus, fui picado pelo espírito público em Angola, na África, em 2019. E eu fui lá, ajudei e tal. Então eu indo embora, uma criança olha pra mim e fala assim, você nunca mais vai voltar aqui. Mano, sempre uma criança pra me ferrar. Esse relógio aqui, depois eu conto a história de uma criança que trouxe isso aqui pra mim, me tocou profundamente, o Theo, lá no Jardim Rosana, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Essa criança chama Paulo, 8 anos de idade, olha pra mim, 8 ou 9. Ele fala assim, nunca mais vai voltar aqui, né? Aí eu olhei e falei, miserável. Eu nunca mais ia voltar mesmo, saca? Falei, vou sim. E só sai daqui depois de construir a última casa. E nós estamos fazendo lá mais de 300 casas. É lindo o projeto. Negócio revolucionário, redesenhou. Quando eu cheguei, as mulheres pegavam na enxada e iam pras fazendas trabalhar pra ter o sustento. Criança cuidava de criança e o homem ficava em casa, nas casas de lata. E aí a gente, as primeiras doações, não, vou pôr energia aí. Não, a gente vai, eu comprei as máquinas de construir tijolo, 4 máquinas. As máquinas tem o nome dos meus 4 filhos, cada um ali. E falava pra eles, eu não vou fazer por vocês, vocês que vão fazer. Aí eu, por que que não tem uma planta frutífera na casa de todo mundo? Aí criei as divisões, não, então vocês vão plantar, então nós vamos fazer isso. E aí sim, foi uma revolução. Hoje, 5 anos depois, pleno emprego. As crianças sendo cuidado pelos seus pais, os homens trabalhando. Isso pra mim, eu tinha certeza que não dava pra fazer. Foi um processo de mudança de mentalidade, de oportunidade. Aquilo me transformou como ser humano. Aí a gente já tá ajudando em Moçambique, em Níger, na Nigéria, no Cabo Verde. Eu quero ajudar 54 nações africanas. Como? A minha empresa do Brasil ajuda a Angola. Aí a empresa da França ajuda a Níger. A dos Estados Unidos ajuda a Moçambique. E eu vou abrir empresas. Porque já multipliquei isso, eles vão fazer isso. Eu multiplico o talento. Vai ter empresas nossas em todo o território. E cada empresa vai cuidar de uma nação africana. É uma parada minha. Meu coração é africano. Não é por causa de política. É uma parada que eu me entreguei. Se você seguir e ver lá, você vai ver. A amizade que eu tenho com esse povo angolano. É uma parada minha. Então, assim, eu conheço como fazer. Porque eu já fiz e estou fazendo. Tá lá. É só pesquisar. Essa parada do Rio Grande do Sul mexeu comigo. Porque se alguém colocar energia de verdade, muda. Cara, foi assustador, cara. Era assim... Era gente demais envolvida. Duas mil pessoas envolvidas. Aí eu até criei um movimento que continua sem eu. que eu vou estar falando, que chama Denasf. Deus não esqueceu dos seus filhos. Aí chegavam as doações e a gente colava essa mensagem. Deus não esqueceu de você. Fica firme aí. E a gente ajudou nos resgates e tudo. E aí eu pensei, cara. Imagina se eu vira o prefeito de São Paulo com um orçamento de 120 bi para ajudar esse povo. Como se eu estivesse ajudando os da África e como se eu estivesse ajudando o Rio Grande do Sul. Aliado com aquilo que eu sou mais forte, que é a mentalidade. É isso que eu vou fazer. O pilar do plano de governo é... O que significa vem. É três. Você é intrigado. Virtualização, empresarização e mudança de mentalidade. Aqui, ó. Virtualização, empresarização e mudança de mentalidade. Ele meteu essa. Ele meteu o N. 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 Obrigado.